o salve salve rapaziada bom então é mais um vídeo vídeo que a gente vai falar um pouco aqui na dessa desse nosso evento que vai tá rolando aqui que vai rolar na verdade já tá rolando né dentro de upaq 90 a gente fazer a arena do 90 rapaziada que tá por fora aí um que não que não vendo o vídeo outro vídeo onde que eu postei deixar aqui no eu vou deixar aqui embaixo na descrição eu quero convidar rapaziada que não não que não aqui achou que o movimento era falso que o movimento era broxante o movimento não ia rolar eu ia falar pra rapaziada que tá rolando movimento mano tem muita gente chupando pro 90 certo aí eu aqui tá o Rodrigo aqui também tá upando esses outros dois aqui não sei se estão upando por 90 não sei não faço ideia se estão upando mas creio eu que possam que possam tá posso ser que não estão mas tem muita gente upando por 90 mano gente que falou comigo gente que mandou mensagem gente que falou que voltou a jogar pra jogar no 90 então tipo assim velho é eu quero fazer esse vídeo aqui papo com a rapaziada aí eu acho que eu vou gravar outro vídeo pode ver que eu já tô quase pegando level 90 ó tô só fazendo esse vídeo aqui tá realmente para convocar a rapaziada aqui ainda tá com o pé atrás mano para colar tá ligado feita já que tá 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 3xp mano então dando é como é que fala é gaia acho que lá no site velho você vai no site da aérea se não achar no site da aérea a gente me trazia você vai no discord da aérea lá tem tem anúncio só eles estão dando gaia em por cento e cinquenta por cento sabe a a zero que é o pai quando na mulher também 20 muito dedicado em por cento e rapaziada que é o pai mantém desculpa e e eu pego pra caramba hoje mano tava leve eu acho que é tão triste né tava acho que leve o 88 não tem sete um 17 um pouco mano eu acho eu loguei ou peguei o 8 não lembra estava tá mais ou menos assim eu peguei praticamente dois níveis hoje mano tá roubando uma alta conta de um colega meu também então praticamente eu peguei três níveis hoje mano rapaziada linda que não que não se inscreveu no canal aqui do youtube se inscreve aí mano deixa o like aí deixa seu comentário em baixo deixa sua se tiver alguma dúvida se tiver alguma coisa que quer acrescentar aí na vídeo coisa que eu possa falar nos comentários aí deixa sua sua opinião também acham aí certo que vai ter gente que vai dar opinião contra vai dar opinião favorável não tem problema pode dar sua opinião em baixo aí que cada um tem sua opinião entendeu que respeita aqui é isso aí mano eu tô quase level 50 já tá level 90 da da katana rapaziada que não me acompanha aí não me acompanha ainda mano no live lá na lá na sitezinho roxo lá plataforma roxa sabe qual que é a plataforma roxa que todos os streamers de loll fazem praticamente o da juke esse cara aí se você chegar lá e procurar o kimono leo lá que vocês vão achar mano a live e se vocês querem tá acompanhando mano direto ao vivo assim praticamente ao vivo só vocês colar lá mano vou fazer amanhã praticamente quase todos tá fazendo live lá também e é eu vou tá fazendo live pra live pra fazer minhas armas live de arena live tá ligado então é provavelmente amanhã já vai tá level esse vídeo que eu tô gravando aqui eu tô quase pegando provavelmente amanhã já vou tá level 90 tá level 90 certo já vou tá arma de fogo red então a fazenda quiser acompanhar mano como é que eu vou tá fazendo essa arma red escola um lá tá ligado pra você acompanhar de perto mano pra agir lá da risada no discord ali rapaziada que quiser falar no discord também manda mensagem que eu mando o link do discord tem a guilda que o rodrigo criou também pra vocês me mandar mensagem que eu adiciono tudo lá mano em grupo no whatsapp também vou deixar o grupo no no whatsapp no link da inscrição e rapaziada aí falar junto alguma dúvida lá também eu acho que essa lenda vai ser legal mano pelo que eu andei pelo que eu andei pelo que eu andei vendo mano não ser legal velho e mano olha aí todas as classes antigas podem combar sete as novas também podem combar sete classe antiga tem trinca pra caramba coisa que no 80 não tem a de cara não tem trinca no 80 em que eu falo assim de item a eme também não tem de item em nem demonólogo em profeta nada mano em finca praticamente de itens assim tem que tem uma arma entendeu e item de arma não de armadura certo que eu saiba só só as classes aqui tipo mágica que tem ali os sete de trinca né mas só sete eu tô falando de arma entendeu arma relíquia separada no 90 mas ela vai poder comprar arma de trinca pra ajudar um outro vai ter mais trinca vai ter mais coisa vai ser uma arena muito mais diversificada se fosse uma arena do tipo que nem a do 80 entendeu algo mais diversificado mano a palavra é ruim de falar e eu acho que vai ser muito legal velho eu vou estar postando esse vídeo pra vocês aí no canal baseada ali que não que não que não achando que vai rolar pode ter certeza que vai rolar mano se depender de mim eu vou tá aqui ó arrumando meu char e arena do 90 não adianta depois de reclamar ah porque arena do 90 só tem cara full tem cara mais 20 mano é vai ser assim velho tem que você tem que preparar para esse tipo de situação mano por isso que eu já tô me preparando eu podia tá nível 84 agora certo mas não comecei upar antes eu falei cara são que eles vão chegar no 90 vão chegar no 90 para arrebentar entendeu eu já vou me fala me antecipar aqui no 90 eu tenho um tempinho de eu arrumar não dá um arrumadinho no meu chaco arrumar entendeu e aí eu possa bater de frente com esses caras porque se eu ficar esperando os itens cair do céu mano vai cair do céu assim assim ó quanto mais tempo mais rápido vocês parem logo seus chars e arrumarem seus chars menos pancada vocês vão tomar na arena entendeu então que não quer dizer que vocês vão tomar pancada nenhuma não é possível não tomar acho que até elas falam ai eu não acho tem certeza vão passar perrengue também mano então assim ó quanto mais rápido a pessoa tomar atitude e upar logo o boneco dela e ir para frente para poder ficar mais forte agora é caraca posso que soube então tipo assim ó é mano é o que eu falo velho tem a rapaziada que tá dizendo que não vai rolar e tem a rapaziada que vai rolar e eu digo que vai rolar sabe tem muita gente upando mano acho que vai aqui sabe que a dendrona vai ter legal mano então vale a pena velho vale a pena a gente tentar ai né dar mais uma chance para esse game porque na arena do 100 não tem graça não tem graça na arena do 100 mano quem tem level 100 sabe que não tem graça essa que fica na arena do 100 a rapaziada é legal mas não critica essa rapaziada não tem graça o grau sabe que não tem graça na arena do 100 e tenta com menos prime e samurai domina tenta não vai ser tanto assim rapaziada vem falar assim ah mas prime no 90 vai ser roubado vai roubado do que no 80 mano prime no 80 não tem 100% de penetração vai mudar porém porém ele vai tomar muito dano porque as classes vão ter muito mais trinca vão ter muito mais entendeu muito mais chance de dar dano nele por isso que eu acho que não vai ser tão assim que nem a rapaziada pensando não deixa a rapaziada tá em dúvida ver mano deixa a rapaziada dar deixa a rapaziada dar se sentir segura pra upar essa rapaziada que tá com o pé atrás não é safe mano fala rapaziada rapaziada que tá com o pé atrás segura aí pô tira suas dúvidas primeiro depois vocês vão ter problemas rapaziada que upar mano não aproveita upar tá no site lá que eles estão no amuleto que eu falei mais cedo ai amuleto um monte de coisa que estão dando lá no site lá e é isso mano pra dizer leve tô pegando leve ao 90 vou passar esse vídeo pra vocês não vou editar não vou fazer nada amanhã acho que vou fazer um vídeo mais um vídeo pra vocês você já deixa nos comentários o que eu poderia implementar no vídeo amanhã vou fazer um vídeo qual que são os malefícios do próprio 90 além das classes do 90 benefícios dos seus malefícios como eu vou fazer um vídeo amanhã você deixa só os comentários ai com as suas opiniões e as suas dicas que eu posso colocar no vídeo implementar no vídeo eu vou fazer um vídeo dando dando os benefícios das classes e os malefícios das classes as vantagens e as desvantagens eu vou fazer um vídeo amanhã mais tarde na verdade como né até amanhã um vídeo assim entendeu rapaziada então fica com isso ai mano fica com Deus é de novo vou falar de novo mano se inscreve no canal aqui se não for inscrito deixa seu like ai se eu gostinha que nem diz o o chininha é isso ai mano não esquece de me seguir lá pra trás pra minha coxa por lá ok monoleo que você vai encontrar 100% tem um milhão de vídeo meu de live entendeu coisa uma mensagem aqui mas tamo junto fica forte mas são nós malucos mano é rapaziada é é uma mensagem aqui é que eu não estou